Oh, boa pergunta aqui, hein? Boa pergunta. Deixa eu ver se o chat tá funcionando. Teste. Teste. Ah, agora funcionou, agora deu certo. Podem aí colocar que também vai aparecer aqui do lado. Legal, legal. Gregório Brendo perguntou. E aí, Pai Adérito, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta. Adolescente de 15 anos já pode incorporar? Vamos analisar isso daí. Vamos lá. Aqui então no cantinho tem as outras perguntas, os olá, vai dando seus Raul, vai falando o que quiser. Vamos meter aqui essa pergunta pra responder também. Deixa eu tirar do meio. Gregório, vamos lá. Com quantos anos, quantos anos, já pode começar a incorporar? E aqui tem uma pegadinha, né? Qual que é a pegadinha? Pegadinha é incorporar ou trabalhar. Trabalhar como? Trabalhar dando passe, trabalhar no atendimento. Vou dar um exemplo daqui, tá? Ó, Gregório, eu tenho um médium, já tive outros, mas eu tenho um médium que ele tem menos de 18, certo? Ele já tá nas linhas de passe. Faz um tempinho, já. Acho que com 15 anos, se não me engano, ele já tava dando passe. Com menos de 15, ele já tava incorporando. Agora, ele já vai começar a dar consulta. Só que a gente tá esperando um pouco. Por quê? Primeiro, quando você tá numa gíria de consulta, a gente tem alguns probleminhas. Imagina, ó, eu já encontrei pessoas de 12 anos que já incorporavam e davam consulta, tá? Só pra responder. A partir de quantos anos? Eu já não acho legal com 12 anos dar consulta. Por quê? A criança com 12 anos tá dando consulta e a gente sabe que grande parte dos médiums são semiconscientes, ou seja, também estão ali vendo e ouvindo. Você imagina que essa pessoa de 12 anos, essa criança, está incorporada com uma pombagira e, como é comum, passa em consulta, né? Passa em consulta e vem, por exemplo, uma mulher e ela quer resolver um problema com o marido, tá? De caráter sexual. A gente pode pensar o seguinte, cara, essa criança não tem informação necessária pra tá nem escutando e nem trabalhando essa energia nesse momento. Essa é a opinião minha, tá? Se vocês estiverem aí, coloca aí no nosso chat aí do lado falando Cara, nada a ver quando a entidade vem, ela tem que vir e o médium não pode ser semiconsciente. É uma questão. Pra mim, sabendo que grande parte dos médiums são semiconscientes, estão ali ouvindo, uma criança de 12 anos, uma criança ali de 13, uma criança de 14, ouvindo algumas barbaridades, não só de caráter sexual, mas atendendo também pessoas que fizeram algumas coisas bem erradas, que a gente que é de terreiro já, macaco velho, sabe, eu não acho saudável. Eu não acho saudável. Pro médium, tá? Pra essa criança 12, 13, 14. Pra passe, Até que eu consigo considerar. Bom, pra passe, legal, bacana, mas consulta, aí eu já não acho legal, aí eu já, meu, não é, não, não é bacana. Pra consulta, pra passe até que vai, pra consulta não, por esses motivos, tá? Incorporar. Incorporar não tem idade, porque a incorporação, ela é diferente da incorporação para começar a dar as suas consultas. Aqui precisa de um pouco de maturidade, precisa um pouco de vivência. A incorporação em si é ok, é ótimo. É a tua família espiritual trabalhando contigo. Eu nem acho que tem uma necessidade, com uma criança de 12 anos, incorporar. Não vejo muito isso, tá? Não tem o muito ou o porquê. Pra começar esse desenvolvimento agora. Nessa idade, eu prefiro que ela esteja ali absorvendo valores, que ela esteja absorvendo ali experiência, que ela esteja experimentando e experienciando, né, experimentando, na verdade. Coisas bacanas, coisas positivas. Ou seja, o grupo do terreiro, como funcionam as coisas, aprendendo ali, cambonando, ou tocando a tabaque, coisas um pouco mais lights, um pouco mais leves, certo? De energia circulando no terreiro, não tem tanto problema, tá? Não tem tanto problema. Tanto que tem crianças aqui, que elas são parte do terreiro, elas adoram gíria de Exu, gíria de Caboclo, Preto Velho. Acho muito legal. De criança nem se fala ainda, né? Então, sobre incorporação e idade, essas são as considerações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho